Dos dois juntos, né? Pô, vai ser massa. Assunto tem, viu? Tem. Além. Você sabe quando a gente se encontra? Ou é pra falar mal dos maridos, ou é pra falar de filho. É isso? Esse é o papo, né? Porque, eu sei, imagina. Ao contrário, a gente não costuma falar sobre isso, sabe? É sério? Ah, do que vocês falam, então? Futebol. Sobre tudo, mas menos sobre nossas esposas. Fala o quê? Futebol? Você fala de futebol? Futebol, resenha da vida de um do outro, trabalho, trabalho, churrasco. Na verdade, quando encontro meus amigos, só pra fazer churrasco, tomar uma cerveja. Só comer. Mas é verdade, acho que é mulher que tem isso, né? De ficar falando... Tipo, como é seu marido? Ele faz isso. É. Eu tenho algumas esposas dos meus amigos que comentam assim, não é possível que Léo não faz isso em casa, Lória? Eu digo, rapaz, não. Posso. Aí tem essas comparações. Mas quando encontro meus amigos, a gente acaba que não... Comentando. Claro, assim, não vamos ser hipócrita também, ao ponto de dizer, pô, quando rola uma resenha, um estresse em casa, pô, velho, não é possível, Lória, e hoje, meu Deus do céu, se estressou do nada aí. Mas nada de ver, falar assim, ah, sobre algumas atitudes, mas a gente acaba que, ah, mas deixa eu falar, é mulher. É, e a gente fala, ah, são homens, né? É, dá um descontinho. Ah, tudo igual. Dá uma disfarçada. Eu amo esses papos. Não, mas é muito doido isso, porque eu acho que... Mulher troca muito, né, de tipo, só comigo. É só isso. E acho que é todo casal, né? Não, não tem jeito, cara. Casal. Quando você decide dividir, partilhar a vida com outra pessoa, vem Maria. Você acaba também, tipo, não é possível que isso aconteça só comigo, como você mesmo falou. Quando você vai conversar comigo, ah, lá em casa é a mesma coisa, cara. Parece tudo igual, né? Isso é normal. Só muda o nome, sobrenome, isso. Só é assustador quando você é marinho de primeira viagem. Você é o quê? Quando você é marinheiro de primeira viagem, né? Como diz o ditário. Tipo, ó, primeiro filho, primeiro casamento, tem tudo novo pra gente, né? Eu tinha entendido marido de primeira viagem, falei, hum... Marinheiro. Tem que casar duas vezes, né? Não, não. Não quer. Deus é mais ou menos, pelo amor de Deus. Eu entendi marido também. Eu fiquei assim, hum... Marinheiro de primeira viagem, é um ditado aqui, não fala isso? Marinheiro de... É, pode ser. Tipo, marinheiro de primeira viagem, tá fazendo isso pela primeira vez. Ah, sim, sim. É um ditado, um dialeto antigo. Então, tipo assim, a gente acaba aqui sendo tudo novo pra gente. Marido, né? Pai. Como tá sendo, gente? A Liz, meu sonho é conhecer, cara. Quero muito conhecer ela. Que fase boa, né? Marcar, fé em Deus vai conseguir ela estar aqui com a gente e trazer. Eu vim os três pra cá pra falar sobre tudo. Só não sei quem vai cuidar, porque vai ficar aqui mesmo, acabando com tudo. Que é imperativa. É, ela não para que... Mas assim, é uma menina muito, como eu posso dizer, muito poudada, assim, sabe? Não é de ficar mexendo. Ela fica agunhada, corre pra lá, quer brincar o tempo todo. Mas não é aquela menina, como a gente costuma dizer lá em Salvador, buliçosa. Sabe? Que ela queria ser buliçosa. Buliçosa? O que que é? Quem é essa? Ah, de ficar mexendo em tudo. Mexendo em tudo, sabe? Puxar cabo da Liz, liga o computador do ouvido. Eita. Eita. Ela é mais de querer brincar. E chama, bora brincar, bora brincar. Tem muita energia. Até porque, manda a gente a parte falando, né, gente? Então, né? O fruto não cai longe do pé. Nove meses, Lori, quebrando tudo com essa menina na barriga. Isso é doido. E ela dançando. E eu digo, gente, chega a vida, pelo amor de Deus, cara. Já tá bom, é no próximo mês. Não, mas o médico disse que é bom. Facilita na hora H. E realmente, né? Aham, no parto? É, foi normal? Foi normal. Facilita, sim, ajuda. Assiste tudo, é punk, viu? Você viu tudo. Tudo. Como é que foi? Ó. Porque imagina, gente, um homem desse tamanho se desmaia. Você sabe que ninguém olha e o papai se desmaia, né? Fica lá caído? Só quer saber da mãe da criança. É, teve essa resenha também. Quem vai segurar? Eu do bom. Quem que vai segurar? E aí, tava eu. Obviamente, minha sogra. É a cadeira aqui, gente, pelo amor de Deus. Quer baixar mais? Minha sogra. Não, tá bem, também. Obrigado. Minha sogra e todos os médicos lá. E aí, eu sou muito ansioso. Eu não entendo nada de signo, mas me baseio pelo meu. Sou taurino. Ai, eu também. Ai, meu filho é taurino. Fala aí. Qual que é essa? Eu sou ansioso. Sou muito imperativo. Sou inquieto. Nossa, o meu filho até agora tá uma paz. Não me fala essas coisas, não. Deve ser o ascendente dele. É, isso aí. Eu não entendo, mas já sei. E aí, eu tava o tempo todo... Era um sonho meu muito antigo de ser pai. Mesmo sem imaginar ou sonhar conhecer Lóri. Eu não entendia nem o que era pai, eu já queria ser. Porque eu vi alguns amigos meus muito jovens sendo pai. Eu digo, caramba, que experiência. Ele já maior e curtindo com o pai estádio de futebol. Então, eu queria viver aquela experiência. Mas, sim, ao menos, saber como seria. E aí, aconteceu. Da gente se conhecer, namorar, casar, enfim. E veio a benção da Alice. E eu fiquei muito bêbado no dia do... Meu pai. Do parto? Do parto. Só que assim, bêbado, porém muito consciente. Mas, porque eu tava muito ansioso. Uma adrenalina, né? Comecei a fazer live. Minha filha, vem hoje! Minha filha, vem hoje! No Instagram, você fez live? No Instagram, cara. E tomando a cerveja em casa mesmo. E toda hora... Eu ficava na parte gourmet da casa. E toda hora subia aí. É agora? Bora? Bora pro hospital? Bora? Não, ainda começando. Tipo, o Lóri começou a fazer um trabalho de parto, tipo, de manhã. Foi até, sei lá... A madrugada, assim. Na sua casa ainda? Na casa de vocês? Varou a noite, mas, tipo assim, sei lá... Duas da madrugada, a gente foi pro hospital. Tá. Esperou um tempo, né, até? Exato. Pra realmente ter a certeza de que... Mas tadinha sofreu. E aí, eu ficava nessa... Nessa ansiedade. Ah, vou tomar uma, daqui a pouco eu volto e tal. Mas, ao mesmo tempo, com medo. E depois que eu me entendei. Caramba, era uma fuga minha, cara. Porque eu não tava me sentindo bem. Claro, imagina. É a primeira vez. Cara, como é que eu vou agir? E a ficha caiu quando a Lóri engravidou? Ou quando você pegou Liz no colo? Quando eu peguei. Literalmente. Quando eu peguei, é surreal o sentimento que nasce naquele momento ali. E aí, primeiro que... Já vou pôr uma etapa, paizinha, que já que você perguntou. Quando Liz foi pra aquela... Liz foi pra aquela... Uma... A luz. Banho de luz. Banho de luz. E Liz nasceu muito humildinha, né, cara? Olha que loucura. Porque nas ultrassom, né? Pézão. Mãozão de caramba, minha filha. Família de parte de mãe e pai. É tudo alto, grande. Diga, ai, minha filha. E aí, veio humildo. Eu fiquei um pouco, caramba. Não vou dizer que me frustrou, mas me impactou. Eu disse, caramba, não é possível que a ultrassom me enganou tanto assim. Mas ela nasceu... Você lembra quantos quilos? Qual o tamanho que ela nasceu? Ah, algumas gramas assim, Tata. Não lembro. Foi bem uma grama, mas não me lembro. Mas você viu que ela era miúda no seu colo? Ou, tipo, já de olhando? Quando estava... Quando saiu, de fato, de Lore. E quando eu peguei junto com o Lore, assim, eu digo, caramba. E até então eu não sabia o que estava acontecendo ali. Deixa eu contar um pouquinho antes, que é muita exemplo. Conta, conta. Aí chegamos no hospital. Ah, beleza. Eu me recompus lá, tomei um banho. Tô pronto. Tô pronto. Vamos nessa. O hospital chegou a hora. E ainda lá fazendo trabalho de parto. Só que aí eu estava um pouquinho ainda anestesiado dessa cervejinha e dormi. Enquanto ela sozinha um trabalho de parto, cara. Tipo, a maca aqui, eu dormi aí nesse canto, assim, entre a parede e a maca. E Lore aqui. Ah!